Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é dia 3 de junho de 2019 e a partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo para você o que é notícia na nossa cidade e também na nossa região. Você vai participando aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp. O número é esse aqui que está aparecendo na sua tela. Mande fotos, imagens dos problemas, das situações aí do seu bairro, da sua rua, os principais acontecimentos das estradas e também das rodovias da nossa região. Se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no joinha e também no gostei para que a gente possa avisar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Vamos lá, vem junto comigo então. A partir de agora, o que é notícia? Deixa comigo. Olha, dois acidentes foram registrados na Zona Leste de Santa Bárbara do Oeste. Um foi na tarde de sexta-feira e o outro, que a gente também vai falar aqui no início do jornal, foi na noite de ontem, domingo. Bom, então vamos lá para o primeiro, que foi no final da tarde de sexta-feira. É como a gente já coloca imagens aí, ó, movimentação intensa desse acidente, quando um veículo bateu em uma moto. Foi no cruzamento da Avenida São Paulo com a Rua do Couro. O motociclista foi lançado a 20 metros de distância, veja aí, ó, 20 metros de distância do local do acidente, teve vários ferimentos. Ele foi levado pelo corpo de bombeiros até o pronto-socorro municipal aqui da cidade. Uma senhora, uma senhora que estava passando na hora de 73 anos, ela foi atingida também pela moto do motociclista. O condutor do veículo nada sofreu, as vítimas então foram levadas até uma unidade de pronto-atendimento aqui de Santa Bárbara do Oeste. Olha, aquele trecho ali da Rua do Couro com a Avenida São Paulo é um trecho muito perigoso. Os motoristas têm que maneirar aí no acelerador, viu? É, pé no freio e muita tensão também. Hoje em dia a gente tem que dirigir por nós e pelos outros também. Um outro acidente que ocorreu ontem, olha só, envolvendo um carro de uma família, essa família tinha acabado de sair da igreja, estava com uma filha de 3 anos, o carro capotou, ficou de rodas pro ar e, por sorte, populares conseguiram tirar a família de dentro do veículo capotado. Que situação! É esse trecho aqui, ó, da Rua do Algodão com a Avenida São Paulo. A família tinha acabado de sair da igreja, no veículo da família estava o pai, a mãe e a filha, de 3 anos, pequenininha ali, ó. Foram socorridos por pessoas que passavam ali pelo local, o veículo ficou totalmente destruído e agora, né, o rapaz que estava vindo pela Avenida São Paulo, porque, dois jovens, né, porque esses dois jovens estavam ali ingeridos, né, eles confessaram na delegacia que teriam ingerido bebida alcoólica. Olha, uma baita de uma irresponsabilidade de condutores que encham a cara e acabam aí ocasionando esses tipos de acidente. Poderia ter, né, ocorrido algo fatal ali, ó, mais grave, mas, graças a Deus, não ocorreu nada além do que danos materiais. Olha, o motorista foi liberado, viu? Motorista foi liberado, né, e agora vai responder em liberdade. Só explicar pra vocês, quando tem um acidente desse jeito, quando não tem, aparentemente a criança não teve ferimentos, se nem ninguém, né, do carro da família, a mãe nem o pai, então, quando não tem vítima fatal, quando não tem vítima com ferimentos gravíssimos, aí a pessoa é liberada e responde o processo em liberdade. Mas quando há óbito, aí ela não tem fiança não, viu? Vai pra custódia e o juiz dá chave de cadeia, viu? Olha, calçada cheia de sujeira, mato, veja só, é do lado de uma escola, ali no Magui, na Vila Linópolis. Nessas imagens que a gente mostra, a reclamação é de um morador, né, que passou ali, ó, pelo local, chamou a nossa reportagem e a gente foi lá. Olha aí, essa calçada suja, impedindo que as pessoas utilizem o passeio público. Aí tira, né, o direito de ir e vir do cidadão. A população, os moradores daquela região ali da escola, Maria Guilhermina Lopes Fagundes, o Magui, pede providências por parte do poder público e a limpeza no local. Inadmissível, né? Ali do lado da escola, sujeira. Não dá, né? Obrigado a você que está nos acompanhando aqui pelo portal SB Notícias. Obrigado a você que nos acompanha também pelo YouTube. Olha, um homem foi preso ontem pela polícia militar de Santa Bárbara do Oeste após praticar um roubo em um posto de combustível. Foi lá no Jardim Pérola, ele chegou no estabelecimento comercial com uma moto, fez a menção de estar armado e levou do frentista R$ 400,00 em dinheiro. É a situação do cara que não quer trabalhar, aí quer ganhar a vida fácil. A mesma moto, só que isso aí entrou em cana, hein? É a mesma moto, na hora do boletim de ocorrência, que eles estavam na delegacia, foi constatado que a mesma moto teria sido usada para a prática de outros roubos. Ele ficou detido aqui na cadeia pública de Santa Bárbara do Oeste. Bom, vamos lá, chega de notícias ruins, né? Mas vamos ver se tem notícia boa ou não, não sei como é que foi o final de semana do esporte. Professor Laércio Ramos, aqui junto com a gente. Tudo certo? Olha a camiseta nova, bonita. Você viu? Microfoninho aqui, ó, né? Esse é o professor. Não pode falar a marca, né? Do microfone. Olha o merchan, olha o merchan. Como é que passou o final de semana, professor? Muito futebol? Graças a Deus. A bola rolou, Nilson. O União Barbarense folgou nessa que foi a décima rodada do Campeonato Paulista na Série B. Quem não esteve de folga e fez um papel muito bonito foi o Rio Branco de Americana. Com quatro rodadas de antecedência, o Tigre foi até a cidade de Jaguariúna e carimbou seu passaporte para a segunda fase da competição. O Rio Branco venceu mais uma, está invicto no campeonato. Bateu o Jaguariúna no sábado à tarde por 2x1. Vamos aos gols. Vamos lá. Todos os gols aconteceram no segundo tempo. Aos seis minutos, cobrança de falta de Leandro Guizzi, defesa do goleiro Aurélio. E no rebote, Gabriel Braga encheu o pé e estufou a rede. Rio Branco 1x0. Logo em seguida, aos 11 minutos, o gol de empate do Jaguariúna, também de bola parada. Cobrança de falta, defesa do goleiro Alain, bola na trave e no rebote. Estevão empatou para o Jaguariúna 1x1. Finalzinho de jogo, 40 minutos. Levantamento da esquerda de Rodriguinho. O bate e rebate de novo. E Gabriel Braga, ele, outra vez, empurrou para as redes Rio Branco 2x1. Isso para um público de 61 pessoas apenas. Uma renda de R$ 230,00. No próximo final de semana, o Jaguariúna vem a Santa Bárbara do Oeste enfrentar o União Barbarense. O Rio Branco vai até a cidade de Águas de Lindóia enfrentar o Brasílis. É, Nilson, amigos e amigas que nos acompanham aqui no TVSB Notícias. Se o União Barbarense ainda é o Lanterna do Grupo 3, o Rio Branco vai muito bem na competição. Já classificado, primeiro colocado e ainda invicto. E pelo Brasileirão, os paulistas continuam bem. O Santos foi ao Nordeste, na Arena Castelão completamente lotada. Uma festa e o time de São Paulo venceu mais uma. Santos 1, Ceará 0. O São Paulo, que há quatro jogos não marcava nenhum gol, conseguiu marcar, mas não conseguiu vencer. Apenas empatou com o Cruzeiro no Morumbi por 1x1, com grande atuação do goleiro Thiago Volpi. E bonito, bonito mesmo, fez o cada vez mais líder Palmeiras, do meu amigo Nilson Araújo. Foi até a Santa Catarina e venceu a Chapecoense por 2x1. O Palmeiras está disparando já na liderança do Brasileirão. É isso que tínhamos de futebol neste final de semana. Para você que nos acompanha aqui na TV SB Notícias, eu passo a bola de primeira. Volto ela para você, meu amigo Nilson Araújo. Obrigado, professor Laércio Ramos. Olha, então agora tem que fazer bonito, né? Não pode marcar bobeira. Não, a União tem que vencer as quatro partidas que lhe restam ainda e torcer para outros resultados. Está difícil, mas matematicamente ainda dá. Tem que fazer o que não fez o campeonato inteiro. E o seu Palmeiras, ó, cada vez mais líder. Aí sim, né? Tomara que essa chuva que caiu hoje leve as forças negativas para bem longe. Que lave tudo, né? Que lave tudo. Valeu, professor. Boa semana. E boa semana para você também que acompanhou aqui o Jornal da TV SB Notícias, que volta amanhã em mais uma edição. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho